A galera intermediário pra baixo, existe muita gente naquele mesmo nível. Uma loucura de gente nesse mesmo nível, pra pouco trabalho. Qualquer pessoa que sabia desenhar um machadinho com um highlight legal, já tava pegando freelo, sabe? E agora tá um pouco mais difícil. A ilustração é um bagulho muito justo, assim. Se tu tem um nível, tu consegue. Se tu não tem, não consegue. Se tu de pequeno, no Brasil, você não pode ser um especialista. Você tem que fazer todas essas coisas. Em nenhum momento, trabalhando pro Star Wars, foi divertido. Eu não tenho o mínimo prazer em desenhar se não for pagando, pagando. Puxando o gancho aí, que tu falou de conseguir trabalho na ilustração. Como é que foi pra tu? Esse comecinho aí, de tu conseguir os primeiros trampos de ilustração com o que vocês trabalham hoje aí? Ah, mano, pra mim foi pra todo mundo, assim. A ilustração é um bagulho muito justo, assim. Se tu tem um nível, tu consegue. Se tu não tem, não consegue. Não tem, tipo, um segredo, tá ligado? Eu sempre fui mandando, mandando, mandando. Tu recebia um monte de não. Quando eu tive um nível, eu recebi sim. Mas tu foi, tipo assim, tu ia mandando enquanto tu ia produzindo coisas novas, né? Tipo assim, tu não produzia o negócio e ficou esperando ali o milagre acontecer, não? Não, eu mandava desde sempre, assim, só que eu sempre fui realista. Tipo, eu mandava pra alguma coisa que eu achava que no momento eu conseguiria atender. Então, tipo assim, quando tava bem no começo, eu mandava pra, tipo, editora de livro didático. Porque eu achava que era uma coisa que no comecinho eu conseguiria fazer. Eu não mandava pra empresa de jogos, por exemplo. Aí, conforme eu fui trabalhando, melhorando o trampo e tal, eu fui mandando pra empresas melhores, assim, e tal. Acho que meu primeiro trampo de carteira assinada, vamos dizer assim, tirando frila, foi o cara que me achou, tá ligado? Foi na Opelon lá? Não, quem trabalha na Opelon, foi o Anjo, né? Eu trabalhei numa, a primeira empresa de carteira assinada na indústria de jogos, eu trabalhei numa startup que tinha três pessoas, maluco. Uma startup que tinha três pessoas. Da hora. Aí, mas foi bom, tipo, era antes de eu trabalhar com games, tipo, então já era o primeiro salário que eu tive na área, já foi muito maior que qualquer salário que eu já tive na minha vida, por exemplo. É, a galera tem uma ideia de que mercado de desenho paga mal, que é difícil arrumar trampo, mas eu acho que tá ligado a isso, sabe? Tá ligado a nível, assim como qualquer outra área, e eu acho que comparando com outras áreas, a gente ganha bem melhor, óbvio, cara. Cara, assim, no meu ciclo de amizade mesmo, eu sou de longe disparado que ganha mais. Tipo, eu vejo os moleque falando assim, ah, arrumei um trampo agora que, pô, agora eu tô ganhando muito bem, três contos. Eu falo, pô, meu primeiro salário, sete anos atrás, foi três contos. Você joga na cara dos caras? Que merda. Pois é isso que eu... Não, eu fico mentalizando... Eu fico mentalizando como a gente tem um privilégio, assim, tipo, de ganhar em dólar, assim, né, tipo, nesse sentido. Eu fico, pô, cara, aí tu vai ver pela faixa de salário do Brasil, realmente três mil reais em Brasil. É muito fora da média, né? A gente tá acostumado no nosso ovo, né, nossa micro bolha de ilustração, que isso é um salário ruim, mas tu for olhar pra realidade do país, cara... É, muita gente formada, às vezes, com graduação, pós, doutorado, os cacetes, não chega metade disso, né, não chega perto de chegar. Não chega metade, mano, e é pior, tipo, trabalha fazendo o que não gosta, muitas vezes, pra ganhar isso, tá ligado? A gente tem o privilégio de ganhar mais, fazendo o que gosta. Foi quando eu comecei, cara, a ficar, assim, empolgado pra trabalhar, tá ligado? Tipo, quando eu comecei a ficar empolgado, eu acordo com vontade de trabalhar, às vezes, sabe? Acordo com vontade de desenhar, assim, pô, tem que fazer, eu vou dormir pensando no que eu vou fazer, sabe? É, mano, isso é muita coisa. Às vezes eu deito assim, acabou, tipo, ah, cansei dessa ilustração, aí eu deito. Aí eu fico com aquela ilustração na mente, eu, putz, eu tenho que mudar aquela parada, aí eu levanto. Sim, levanta no pulo, né, mano? Parecia o fantasma no pé da cama, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Cara, agora, a frase mais verdadeira que eu já vi em todos os podcasts foi a que tu falou lá, é, trabalhe com o que você ama e você não vai amar mais nada. Isso aí é muito real. A vida acabou já há muito tempo. Eu falo pra galera, eu não trabalho com o que eu gosto, eu trabalho com o que eu suporto, assim, todas as coisas que existem no mundo, a única coisa que eu aguento é ficar oito horas fazendo. Cara, eu vou te falar assim, eu não acho a segunda-feira mais ruim, como eu já achei, tá ligado? Eu lembro quando eu trabalhava na RH, com outros trabalhos que eu fiz de vendas e dando aula. E assim, a segunda-feira era sempre um dia meio merda, tá ligado? Que eu ficava, ai, bicho, sabe, segura. Hoje em dia, pra mim, tipo, às vezes eu tô cansado, cara, no domingo, sabe? Porra, fiquei de boa demais, eu tô afim agora de fazer alguma coisa diferente, assim, de trabalhar, de fazer. Desenho, de produzir alguma coisa, sabe? De elaborar um conteúdo, né? A segunda-feira... Pra mim, a melhor coisa é não contar os minutos. Eu lembro quando eu não trabalhava com o desenho, eu entrava na empresa e eu contava os minutos pro café da manhã. Aí do café eu contava os segundos pro almoço. Até a hora de ir embora, tá ligado, mano? Não tem, às vezes eu tô trabalhando aqui, eu falo, meu Deus, já é meia-noite, tá ligado? Pô, e o bagulho que tu falou aí, de trabalho com o que você ama e tu não vai amar mais nada, eu acho que o foda, que é o que pega a galera, geralmente, é achar que precisa amar desenho pra poder trabalhar com isso, tá ligado? Tipo assim, nossa, eu não amo desenho genuinamente, eu não sinto medo, eu não tô apaixonado pelo desenho, então eu não posso trabalhar. Pô, velho, é um trampo como qualquer outro. Tipo assim, a pessoa que trabalha com programação não necessariamente ela ama computador, tá ligado? Ela não ama fazer programas de desenvolver coisas, tá ligado? Não, velho, ela só é o que ela consegue fazer ali, tipo, consegue sustentar um certo médio prazo ali, durante o dia, né? Eu acho que isso é um, é foda, é um ponto fundamental, cara, é um ponto fundamental mesmo. Ponto ótimo. Pra mim é 100% trabalho, mano, eu não tenho esse negócio de desenho e ser hobby. Ah, eu acabei de desenhar, agora eu vou fazer um projeto pessoal. Com certeza. É que, na minha visão, a ilustração, quando eu comecei, era algo meio tipo, ser jogador de futebol, sabe? Era um negócio que muita gente queria e aí a galera ia desistindo enquanto se desenvolvia e tal. E aí alguns poucos conseguiam, de fato, chegar lá e tal. Não pra você chegar e ficar milionário e tal, mas alguns poucos conseguiam viver disso. E eu sinto que hoje, por causa, tipo, até AI e essas coisas que estão tirando do trabalho dos seus dois iniciantes, estão um pouquinho voltando a ser, a filtrar as pessoas que, de fato, não querem muito aquilo. Porque durante o boom dos jogos eletrônicos aí, durante a pandemia, qualquer pessoa que sabia desenhar um machadinho com um highlight legal já tava pegando frila, sabe? E agora tá um pouco mais difícil. Eu não sei como é que vai estabilizar. Talvez não seja assim. Talvez, tipo, só estabilize e a gente consiga ter uns trabalhos pra galera que tá entrando de novo. Mas eu sinto que você querer ser um ilustrador com força é uma das paradas que vai diferenciar muito a galera que consegue sobreviver a essa marola que a gente tá passando agora, sabe? Eu acho que, na real, no momento, eu tava falando com o Max isso, no áudio que eu mandei pra ele. Eu acho que, assim, a galera intermediário pra baixo, existe muita gente naquele mesmo nível. Muita, tipo assim, ó, é uma, tá ligado? Uma loucura de gente nesse mesmo nível pra pouco trabalho. Conforme o teu nível vai aumentando, nitidamente tem mais demanda do que gente qualificada. Tanto, sabe quando a pessoa olha, assim, pra uma ilustração de alguma empresa AAA e fala Nossa, esse desenho não tá num nível da empresa. É porque a empresa realmente precisa de gente, não tem, às vezes ela até pega alguém que tá um pouco abaixo porque ela precisa de alguém pra cumprir aquela demanda, tá ligado? Então, assim, quando, às vezes, muita gente reclamando em rede social, LinkedIn Ah, eu já fiz não sei quantas entrevistas e não fui chamado nenhuma, faço teste, não recebo resposta. Cara, será que não tá na hora de tu melhorar o teu nível? Porque eu tô vendo que tu tá quatro anos no mesmo nível, não, é preto no branco, pô. É, tipo, o cara tá quatro, cinco anos, olha o trabalho do cara e não tem uma evolução e aí ele tá reclamando que ele faz um monte de teste e não passa. Isso não é um sinal, né? Um sinal pra dizer que tu não tá ainda, tem que dar um gás ainda. E é o que eu até te perguntei agora há pouco. Tipo assim, você ficou mandando os trabalhos, ficou mandando e-mail, pentelhando a galera. Só que enquanto isso, cara, tu foi desenvolvendo, né? Você foi trabalhando, foi criando coisa nova, foi estudando, tu não ficou paradão esperando que a oportunidade batesse na tua porta, né? Tu só foi, assim, em algum momento ela bateu, mas tu foi atrás, tá ligado? É que a oportunidade, ela vai vir de vez em quando, e poucas vezes, né? Vai vir um aqui, outro ali. Só que nas vezes que vem, tu tem que estar parado pra pegar. Porque não tem como alguém chegar assim, olha, apareceu no LinkedIn, mande o teu portfólio, precisamos de artista agora. Aí tu vai lá, senta e vai montar um portfólio. Mano, é naquele segundo, cara. Manda o bagulho, tá ligado? Tem que ter o bagulho já pronto ali. Eu acho que a galera tem muito essa parada também de mentalidade. Eu acho que o que faz tu conseguir prosperar nessa profissão e não, não é o nível técnico, às vezes, é a tua mentalidade. Se tu tem um ego inflado, se tu tem aquela preciosidade, ou romantiza a profissão, esquece que é um trabalho, e romantiza, glamoriza isso, é muito difícil. Pô, mas só pra gente poder posicionar aqui umas cartas na mesa. Quando tu fala essa mentalidade, beleza, a pessoa não ter o ego inflado, saber que, pô, é um trampo, não é uma parada que tu vai fazer por amor. Mas além disso, assim, o que tu acha que é uma qualidade positiva? Tipo, o que a pessoa pode ter pra deixar essa caminhada um pouco mais coerente com o que ela quer? Tipo assim, ser humilde, como assim? Persistente e realista, realista. Não levar pro pessoal, quando alguém fala assim, ó, teu trabalho não tá bom, cara, não tá bom, velho. É a realidade. Tipo, não é um agulho pessoal, não é sobre o teu caráter. É tu entender que não é um ataque a você, né? Não é você, Gustavo, teu trabalho não tá bom ainda. Ah, aquele negócio, não, mano, não tenho nada contra você. Tu perguntou pra mim como é que tava teu trabalho, pra mim não tá bom pra trabalhar em X empresa. Então tu vai ter que correr atrás pra melhorar aquilo. É um trabalho. Acho que as pessoas têm muita pressa, assim. Eu vi numa... Não sei se foi na live da sua... Lembrou que eu vi alguém falando, tipo... Ah, em que área que tu acha que eu posso começar pra eu conseguir trampar rápido o dinheiro rápido? Com ilustração. Cara, se o cara é médico, ele tem que estudar X anos, 5, 8 anos, pra poder fazer a cirurgia. Não adianta ele, em dois anos, ele abrir um coração ali e pô. Por que que na ilustração eles não levam a profissão a sério? Tu quer ser ilustrador, mas tu não leva a tua área a sério. Porque tu acha que em um ano tu tá pronto pra trabalhar. Não existe isso. É como qualquer outra profissão que tu precisa estudar anos pra poder entrar na área e tu não vai entrar fazendo Hearthstone. E não existe só Hearthstone e Splash Art. Não existe só isso no meio da ilustração. É, a galera só pensa nisso, o foco é sempre nisso. Se for outra coisa, parece que não quer. E um ano, dois anos, já tá desesperado pra conseguir um trevo. Cara, acho que primeiro tu tem que... É igual aquele cara que monta uma banda e a primeira coisa que ele quer fazer é a sessão de fotos, mas não sabe fazer três acordes no violão. Não tem música ainda, né? Ele quer fazer sessão de foto. Mano, ele quer fazer sessão de foto, capa de DVD, mas tu não... Tá desafinado, pô. Tem a capa do álbum, mas não tem uma letra escrita, né? Pô. É, cara, eu não entendo esse negócio de pular etapas. O cara quer comprar quadro pra uma casa que não tem nem parede, tá ligado? Então, eu acho que isso é muito romantizar a profissão. É só um trabalho, tá? O violão mais caro pra aprender a tocar violão, mano. Poder tocar Legião Urbana, né? Não é, Angelo? Não, não é, Angelo. O cara tá tocando Paz e Filhos lá com um Tajima de 3 mil, tá ligado? Tipo, porra, tô foda. Aí, o fim disso, o Angelo deixou como decoração do estúdio. É lindo. É um belíssimo violão, tá? Tem uma história pra contar, um cheiro bom. Um negócio que você falou do feedback, uma coisa que eu noto bastante dando feedback pra galera em evento e tal, tem a galera que chega, tipo, ó, esse aqui é o meu trabalho, você pode dar uma olhadinha? Aí, você fala, ó, isso aqui, legal. Mas, se a pessoa tá pedindo pra você olhar, por que você vai apontar os erros, né? As coisas que ela pode melhorar. E aí, tem a galera que você diz, ah, isso aqui, a composição podia melhorar por causa disso e disso. E aí, ah, legal, show, o que mais? E, pô, isso dá uma gana massa, tipo, beleza, essa pessoa tá interessada, bora. Então, vamos, vamos, eu fico horas conversando com a pessoa. E tem o pessoal que vai dizer, ah, não, não, é que aqui eu quis fazer tal coisa. E aí, te interrompe pra explicar o processo mental que ela chegou ali, ah, não, aqui que, ah, a referência tava errada, é por isso que não tá, e, pô, cara, beleza, você não precisa me justificar, você tá defendendo o teu ego pra eu sair dessa conversa achando que você errou menos do que você errou. Quando você tem que explicar a piada, a piada... É, entra, tipo, um debate ali, né, contigo. Exato, e eu não te conheço, então... É, tipo, quer um feedback ou quer um abraço, cara, tipo, né? Exato. É que tem gente, Gustavo, que ela manda, ela mostra o teu portfólio esperando elogio. Sim, papai. E aí, quando tu não dá elogio, quando tu não achou bom, aquilo quebra a expectativa dela de uma forma total. É que ela se acha muito boa, como eu falei, ué, ela se acha muito boa porque a mãe dela diz que ela é um gênio. E aí ela chega, ah, o cara ali é profissional da área. Ah, eu sou um gênio, eu sou um prodígio no desenho, porque minha mãe disse que eu sou, meus amigos da escola também disser que eu sou. Aí ele mostra, tu fala, mano, tá bem iniciante ainda isso aí. Nossa, aquilo é uma facada. Tu corta o mundo da pessoa no meio, né? É foda. Tu acaba com a pessoa ali, né? É foda. Por isso que eu falo, a mentalidade, tem que trabalhar muito a mentalidade, cara, pra evoluir na área, porque tu vai levar muita paulada até tu ter um trabalho ok, cara. Cara, isso que o Ângelo falou, bicho, eu acho muito comum, acontece pra caramba, não só nessa área de desenho, e é um hábito, cara, que a galera tem e não percebe o quanto isso é complicado, bicho. Porque você tá pedindo o feedback ali e você não tá aberto a entender o que você tá tentando me ensinar ali. Eu tô só querendo me justificar, sabe? E aí você não pega o feedback, você não entende o que você tem que melhorar, você gasta o seu tempo, você gasta o tempo da pessoa tá tentando te ajudar e não dá em nada aquilo ali, sabe? Cara, eu achei muito cirúrgico o que o Ângelo falou, porque é muito comum, cara, dentro do livro de toda hora, cara. A gente vê isso toda hora, não só com desenho, né? Mas é muito comum mesmo. E eu já passei por isso também, de ser o cara que às vezes não... Cara, uma vez me deram um feedback, e aí eu bem que ignorei, né? Tipo, aquele ego, ah, não, para. E depois de um ano e pouco eu estudando, eu vi que aquilo tava errado. Então eu demorei um ano, eu me atrasei um ano onde eu poderia ouvir o feedback e melhorar aquilo, eu demorei um ano pra poder melhorar aquilo. Eu poderia ter melhorado há muito tempo atrás. Só que o meu ego não deixou, tá ligado? Eu perdi um ano e meio, né, de estudo, pra entender aquilo. Eu acho que isso conversa diretamente com a analogia que tu fez, cara, da faculdade. Porque, tipo assim, a pessoa que tá na faculdade, entrou agora, primeiro semestre de medicina. Tá, vamos lá pra uma mesa de cirurgia, corta aí, quero ver como é que tu opera uma pessoa. Pô, mano, não faz sentido, a pessoa tá no primeiro período. Ela precisa de um tempo não só pra entender conhecimentos que vão agregar lá na frente pra ela entender outras coisas mais complicadas, como ela tem que maturar também ali a própria maturidade dela, assim, desenvolver a maturidade. Então, às vezes, tu recebe um feedback agora que, pô, era o feedback que ia mudar a tua vida, velho. Mas tu não tá no momento de entender aquilo. Ainda não é o momento de tu entender aquilo. E, velho, quando chegar no momento de tu entender aquilo e tu de fato entender, a virada de chave que dá no desenvolvimento do trabalho da pessoa é incrível, velho. Mas não significa que a pessoa vai ter que ficar esperando o momento, porque esse momento ele não vem sozinho, ele vem digital, ele continua estudando. Em algum momento vai clicar pra tu, tu vai entender esse código e da coisa. É, esse clique é muito louco. É doido. É que eu acho que tem gente que consome muito mercado de ilustração, então fica vendo podcast, live, pente-over e não sei o que lá, e aí na mente dela ela já tá pronta pra isso. É, velho. É igual tu assistir Grey's Anatomy e achar que é médium. Ah, não é? Ah, eu vi 15 temporadas, vem aqui, deixa eu tirar teu apêndice. Mano! Eu te pedi aquele fim de progresso, essa é a 15ª temporada de Grey's Anatomy. 15ª temporada. É, uma pergunta aí que geralmente, muita gente iniciante vem perguntar pra mim e pro Max, que é, tipo assim, como que vocês encontram oportunidades de trabalho de ilustração? Porque geralmente, isso que o Gonçalves falou, velho, tu não vai começar a trabalhar no Hearthstone, isso aí tem que estar muito claro na tua cabeça. Tu não vai começar a jogar futebol já entrando no Real Madrid, bicho. Peraí, mano. Se tu entrar ali no Nova Iguaçu Futebol Clube, já vai ser grande coisa. Mas aí, onde encontrar essas oportunidades? Como é que foi o processo de vocês de pesquisa e de busca por essas oportunidades que não são tão high level igual uma Blizzard, igual uma Riot Games? Como é que foi pra vocês essa coisa? Quer falar, Angelo? Pode ser. Eu consegui trabalho onde eu consegui, no começo. Então, demorou pra eu ter um nível de ilustração bom o suficiente pra trabalhar só com ilustra. Então, comecei num estúdio e fazia qualquer coisa. Fazia storyboard, fazia animatic, aprendia a animar em 2D, 3D, fazer composição de luz, fazer o que eles precisavam. Porque era estúdio pequeno no Brasil, você não pode ser um especialista. Você tem que fazer todas as coisas. Porque amanhã o job do Kirish precisa de um cara que é anime. E no outro dia, o job da, sei lá, NSC precisa de alguém que faça rigging do personagem. E aí, a mesma coisa que a gente falou antes. Me desenvolvendo, durando o meu tempo livre, até conseguir, tipo, ah, um jobzinho que fosse um pouco mais perto do que eu queria. Eu fui, tipo, meio que cavando, assim, até chegar pra trabalhar com ilustra, pintada, fantasy e tal. Então, foi bem gradual. Foi, tipo, coisa de 10 anos fazendo isso. Tu ficava fazendo trampo, Anjo, de, tipo, paralelo, fora de desenho? Você trabalhava ou você só desenhava, né? É. Eu trabalhava durante o dia e desenhava durante a noite, né? Eu trabalhava no Cafundó, até meio-dia às 8, eu chegava na empresa às 8h30, 9h. Aí desenhava até às 11h30, almoçava e depois ia trabalhar, sabe? E ficava me desenvolvendo. Então, tu meio que não entrou de paraquedas na ilustração. Você começou com um concept por outras coisas. Demorou muito até eu conseguir trabalhar só com ilustração. Entendi. Muito, muito, muito. Porque acaba sendo uma régua um pouco mais alta. É o que o Gonçalves falou, né? A empresa precisa que a pessoa esteja no level 10 pra poder começar a trabalhar. E tem muita gente ali no level 8. E aí, enquanto essa pessoa não chegar no level 10, não vai entrar, né? Então, meio nesse sentido. É. E daí, a partir daí, fiz a estratégia que o Mike fazia, que é um negócio meio arriscado. Que é você colocar a sua ilustra na internet e aí você deixa a galera que quer o teu estilo entrar em contato contigo, sabe? É um negócio que se você tá começando, óbvio que não funciona. Mas, e se você tá precisando de trampo também, você precisa prospectar. O Gonçalves sabe mais disso. E pode falar sobre isso. Mas, se você não já tá confortável com o teu trampo, você pode só deixar que o mercado dite pra onde você vai, sabe? Tipo, ah, quem precisa? Ó, isso é o que eu faço. Quem precisa? E daí essa galera vai entrar em contato contigo. Passivo, né? É, não é o melhor. Não é o melhor das estratégias, mas é... É uma das. É uma das, é. Entendi. E tu, Gonçalves? É, eu venho numa realidade bem diferente da do Angelo, né? Então, eu já, tipo... A minha cara, assim, ó, seu relógio de apartamento do caralho... É realmente, é realmente. O Angelo é um cara de apartamento. Eu sou um cara de outra realidade, bem, mas muito diferente. Então, só de carteira assinada. Fora trabalhar, eu já trabalho desde os 14 anos em carteira assinada. Então, por muitos anos eu fiquei dirigindo empilhadeira durante quase 5 anos e fazendo curso de desenho e fazendo... Ah, precisa de um azarte com o casamento de alguém, não sei o quê. E fazendo até caricatura, que é uma coisa que eu detesto com toda a minha força. Não consumir, porque eu consumo bastante, mas eu detesto fazer, né? Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, então... Mas eu queria... Qualquer coisa que faça, assim, tu precisa desenhar, eu te dou um troco. Eu fazia, tá vendo? Eu fazia muita coisa pequena. Aí acordava, ia lá, ficava dirigindo empilhadeira, carregando caminhão. Chegava em casa, fazia curso de desenho. E foi, assim, durante um bom tempo. Até que eu peguei e falei assim, cara, eu acho que já tô num... Se eu ficar um ano estudando, eu acho que eu já consigo pegar um trampo. Então, eu pedi pra me demitirem lá. E aí, quando me demitiram, na época, isso há 6 anos, 7 anos atrás, eu ganhei quase 40 mil reais. Naquela época dava pra viver um bom tempo, quase 40 mil reais. Ainda morando com a minha mãe ainda, na época eu morava. Então, eu falei, cara, vou ficar um ano só estudando. E esse dinheiro vai ser pra isso, tá ligado? E aí, eu fiquei realmente, cara, não saía fazendo nada. Tipo, era a contenção de despesa total. Só que daí, tipo, em 4 meses, eu já consegui meu primeiro trampo. Foi numa empresa de livro didático. E aí, tipo, essa parte do trampo inicial, de fazer coisas que a gente não gosta, no estúdio, de fazer várias coisas, é igual do anjo. Então, eu vou pular pra parte de conseguir frilas, né? Na área de ilustração, assim. Que é os primeiros trampos como frila. Cara, igual tu falou, a tua pergunta foi, tipo, cara, se tu não trabalha pra essas grandes empresas, como conseguir as pequenas empresas que tem nos trampos? Tu tem que tá ligado nas paradas. Tipo, eu tava lá no Instagram, Facebook, o que seja, aí um artista X postava, fiz um trampo pra tal empresa. Eu entrava lá, diretor de arte e tal. Procurava o diretor de arte no Facebook, pegava o e-mail e mandava, na cara dura. Então, eu ficava vendo trabalhos de outras pessoas que estavam trabalhando, pra onde elas estavam trabalhando, o nome das empresas que eram diretor de arte, e tentava entrar em contato. Quando eu não consegui o contato, eu ia no inbox. Pô, eu vi que tu trabalhou pra tal empresa, tem um e-mail pra eu mandar? Cara, assim, foi assim que eu consegui. A importância da comunicação, né, cara? De você entender que qualquer área que você vai trabalhar, comunicação é uma das skills, também é um fundamento. A galera acha que fundamento de desenho e pintura é só o necessário. Eu sou aqui, bicho, não, velho, comunique-se, né? Eu sei que pra isso, pra alguns, porque eu sou um cara que eu sou um pouco, quem me conhece mais o máximo, ele sabe que eu sou totalmente fora do estereótipo de ilustrador, né, cara? Eu nunca fui nem 1% introvertido, zero. Sempre fui extrovertido, sempre fui um cara popular, sempre tive muito amigo, na escola todo mundo sabia quem eu era. Nunca fui aquele cara, tipo, quando era pequeno, eu jogava bola e soltava pipo o dia inteiro. Quando minha mãe brigava pra ir pra casa, que eu chegava e sentava e desenhava. E jogava videogame. Eu sempre fui um cara mais da loucura, balada, essas paradas assim. Então, a comunicação pra mim é mais fácil. Só que eu sei que pra muitas pessoas isso é uma barreira, como eu também tenho as minhas dificuldades, né? Cada um tem a sua. Só que é tão importante, cara, porque uma das empresas que eu trabalhei, que foi a Sábia, que o Anjo também já trabalhou lá. Eu tava trabalhando, eu fui numa Comic Con aqui de Florianópolis, conheci os artistas, comecei a trocar ideia, mostrei meu trabalho, e aquela coisa se adicionou no Facebook e passou. Passou um ano e pouco, um desses artistas era diretor de arte nessa empresa e falou, cara, lembra de mim? Te conheci na Comic Con há dois anos atrás, eu ando acompanhando as tuas postagens, pô, tu evoluiu muito, tem uma vaga aqui de ilustrador, tu quer trabalhar? Então, cara, se eu fosse um cara que ficasse lá no meu mundinho, nunca ia conhecer esse cara, entendeu? Então, eu acho que esse negócio de fazer amigos, cara, como eu e o Anjo nos conhecemos também, foi uma coisa... Essa história é maravilhosa. É, porque, tipo, foi a primeira utopia, não existia utopia, aí fizeram uma live no Facebook na época pra poder falar sobre, ah, vai ter um evento, que vai ser assim, aquela coisa toda. E quando no Facebook tu tem alguém que é teu amigo ali no Facebook adicionado e tu entra numa live, mostra que a pessoa também tá na live. Eu não sei se eu adicionei o Anjo no primeiro, não sei como eu tinha ele no meu Facebook, mas eu tinha. E aí, provavelmente, eu tenho uma época que eu tava adicionando um monte de ilustrador, eu devo ter adicionado ele. E aí eu entrei na live de utopia e tava lá, Anjo tá na live. Aí eu, ó, aí eu cheguei bem, cara, tipo, e aí, cara, tu vai nesse utopia? E ele, o cara mais, gente, todo mundo, vamos, vamos rachar a gasolina, vamos rachar... Tipo, ele nem me conhecia. Vamos dormir junto, tá ligado? É, vamos dormir junto, tá ligado? Aí, fazer uma camiseta com uma... Tu faz a camiseta com a minha cara, eu faço com a tua cara. É, o coração na metade, assim, que complementa. É isso. E aí, ele falou assim, ah, eu vou e um amigo meu vai também, o Felipe Martini. Eu, pô, mas esse cara também é meu amigo. Aí fomos nós três e a gente, tipo, cara, é isso. Que ano, hein, cara? Primeira utopia? 2018. 2019? 2018. 2018. Pô, isso é muito... Eu queria pegar um detalhe rapidão, Gonçalves. Disso aí que tu falou, cara, geralmente, a gente tava falando agora sobre... Pareceu até meio cuzão eu ter falado, tipo, Não, tu tem que ir lá socializar, mas realmente isso é um problema pra muita gente. Uma das coisas, cara, que eu percebo pra caramba, assim, é que muitas vezes isso é um problema porque a pessoa se cobra demais pro que ela vai falar e se cobra demais pro que ela vai ser ali quando ela trocar ideia com alguém. Muitas vezes a parada, cara, de você se comunicar com alguém é só tu chegar igual o Gonçalves chegou. Tipo, e aí, cara, tudo bem? Gostei do teu trabalho. Ponto. Tipo assim, você já falou alguma coisa, você já teve o primeiro contato ali com a pessoa. Você não precisa chegar falando pra caraca e ser super extrovertido. Não, velho. Só chega ali e fala, pô, qual é? Gostei do teu trampo. Dali, bicho, a coisa segue, sabe? Isso é um exercício. Eu acho muito importante... Sim. É um exercício. O quanto mais sempre faz, vai ficando menos difícil de fazer. Sim. Eu vou falar uma parada que aconteceu que, tipo, eu não sei se isso rola hoje ainda. Na nossa época rolava muito, porque alguns artistas iniciantes endeusar, endeusar na palavra real, assim, outros artistas que estão no mercado. Como se fosse um moleque da quebrada ali, se do nada ele tá andando na rua e passa o Neymar. Ele vai enlouquecer, né, meu? Vai... Mas, cara, o artista, ele não é o Neymar, tá ligado, velho? Então, porra, tá... Eu tô falando em proporção de fama, de grandeza, assim, né? Cara, a gente via umas coisas, assim, no Utopia, que realmente incomodavam os outros artistas, principalmente no primeiro Utopia, que era a galera puxando o saco no nível. Assim que tu repelia o artista, cara. Tu sabe do que eu tô falando, né, Ângelo? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Tu sabe sim. Não, não. Cara, isso não é legal. É muito legal conhecer artistas e trocar ideia com artistas. Utopia, THU, esses eventos, é muito massa ir lá. Só que... Massa. Eu sinto que no Utopia era bem mais forte isso, de rolar uma ideia de que você pode falar a quantidade... A quantidade de coisas que você pode falar é o quão bom de artista você é. Se você é um artista mais iniciante, você devia estaria escutando os outros. Mesmo quando vocês estão conversando sobre futebol, ou política, ou qualquer outra coisa. Como se o artista... O artista bom, ele é o gabarito da vida. Saca? E ele tá lá palestrando sobre quais filmes de comédia são bons. Tipo, cara, desculpa, mas em outras coisas, a tua opinião não é tão superior dos outros, sabe? Então, mesmo pra galera que fica palestrando, ou pra galera que fica lá ouvindo, com medo de... Ai, meu Deus, talvez se eu falar, eu vou ofender com a minha pequena opinião de quem não desenha tão bem. E... Meu Deus. E conhecer artistas, conectar com outros artistas é tão legal. E esse tipo de comportamento inibe um pouco disso, sabe? O que faz aquele cara ser melhor que tu é só o tempo que ele estuda mais. Ele não é uma pessoa superior. Tá ligado? Eu vejo que tipo... Mas o foda é que tem artistas bons que eles têm essa segregação. Tipo, do cara... Tá eu e um cara mais iniciante. Em última utopia aconteceu isso, cara. Aí o cara conversando ali com o cara, aí ele olha o trabalho do outro cara, ah, tá, tipo, ignora. Aí eu olho meu trabalho, pô, cara, e aí vamos almoçar junto hoje? Mas por que tu me tratou de frente desse cara, cara? Tipo, porque o cara não pode almoçar com nós também? Tipo... E fica meio Pablo Marçal, né? Tem que pagar pra almoçar. É, muito Pablo Marçal, cara. Mas assim... Mas cara, isso que tu falou aí, essa parada de... Só juntando um pouco aqui os neurônios das coisas, né? Porque a gente falou sobre a importância de receber feedbacks e a importância de receber feedbacks pra continuar evoluindo a tua caminhada pra se tornar um ilustrador ali que tenha um nível necessário pra conseguir acessar a dungeon da ilustração. Conseguir entrar nesse mercado. Ao mesmo tempo, a gente falou agora sobre socializar e sobre você conversar com outros artistas sem achar que o artista é tipo Jesus Cristo que tu tem que ficar ali, porra, qualquer coisa que ele falar, amém, tamo junto, você sabe de tudo. Juntando essas duas coisas, vocês acham que, assim, uma coisa que potencializa, que ajuda a ficar mais rápido essa evolução é quebrar essa barreira da timidez? Tipo assim, tu chegar pro artista e falar ali, bicho, então, tô querendo virar ilustrador, cara, tô com dificuldade de entender isso aqui, me diz o que é que tu acha. Independente se a pessoa vai responder ou não, independente do que a pessoa vai falar, mas é romper essa barreira da timidez pra você conseguir gerar amizades, contatos com pessoas que vão te ajudar, que vão te dar esse gás pra você seguir adiante. Vocês acham que essas duas coisas, elas se entrelaçam? Tipo, quebrar essa barreira da timidez, se socializar, né, conseguir conversar com as pessoas como uma ajuda também pra evoluir nesse sentido? Eu tenho uma sensação de que, assim, por exemplo, ah, eu não desenho nada ainda, tô começando ali e tal. Eu acho que, muitas vezes, a gente tem uma certa facilidade de se aproximar de pessoas que estão mais, que têm mais em comum com a gente, sabe? Então, às vezes, o cara, por exemplo, fazer amizades com outras artistas que estão também iniciando, vai ser, talvez, mais fácil dele conseguir isso. Não que ele não possa falar com um artista que tenha algum tipo, vai funcionar com o cara, como o Bussaus falou, a pessoa normal, entendeu? E ele se ensina mal com qualquer um, né? Mas, às vezes, tipo assim, você vai ter mais em comum com uma pessoa que tá no seu mesmo nível, vocês podem trocar mais figurinhas, né? Então, por exemplo, eu tenho sempre essa sensação de que quando a gente tá tentando entrar num céu à força, tá entendendo? Nesse lugar, assim, ah, quero ser amigo dos artistas, né? Parece que a coisa fica meio artificial. Procura pessoas mais próximas de ti, vai ficando mais... Mas eu acho que tu pode tentar quebrar isso, assim, eu vejo, assim, no LinkedIn muito e no Instagram muito, vem muitas pessoas pedir feedback, pente-over e tal. E eu sempre atendo a melhor maneira possível. Às vezes, até faço calmo no Discord pra fazer pente-over. E eu acho que... O que que é legal, vi no último Utopia, muitas pessoas que me procuravam pra pedir feedback no online, que é mais fácil pra quem é tido, né? Não tá vendo a pessoa que só tá mandando uma mensagem escrita. Ela quebra essa barreira, então quando ela vê pessoalmente, ela... Oi, tu lembra de mim, filho? Ela já tá. Então, às vezes, tu quebrar isso no online é muito bom. Tu quebra isso no online, tu vai tendo contato com a pessoa. Quando tu vê ela pessoalmente, tu já tá mais... Pá, e aí, tipo assim, tu tem... Igual o Max falou, tu tá no nível aqui, e aí tu gosta de andar com as pessoas que estão no nível aqui. Então, tu tá naquela turminha. Se um deles tem um contato com alguém que é mais experiente, a galera vem junto com ele. Acaba conversando e vira... Em Utopia, quantas vezes a gente faz isso? Aquela roda de várias pessoas que a gente vai trocando ideia e vai conhecendo todo mundo ali e faz uma amizade, tá ligado? Através de uma pessoa. Então, eu acho que isso é legal. Tu tentar, de alguma forma, quebrar esse primeiro contato, que eu sei que, tipo, eu não vou falar pra pessoa, ah, não, que besteira. É só chegar e falar. Eu sei que pra algumas pessoas é bem que... Só que se tu quebrar esse primeiro contato, cara, depois vai fluindo. É, só fazendo um asterisco aqui, acho que eu fui falando sem ter estruturado tão bem. Mas foi no sentido dessa coisa de tu perder o medo de tentar falar com alguém ali que é mais... Tá mais à frente. Às vezes é isso que, tipo, assim, pô, eu não vou falar com aquela pessoa porque ela tá muito à frente, cara. Não, eu acho que eu não tenho esse nível, esse lugar de fala ali pra chegar e perguntar. Tipo, não, chega lá e pergunta. Aí, tipo, eu tô com medo de falar com aquela menina. Tipo, vai lá e fala, cara. O não você já tem. O máximo que pode acontecer é, tipo, tu ser ignorado, sabe? Mas... Cara, e no nosso meio, assim, eu sei que tem gente escrota, mas a porcentagem é muito pouca. O cara que tu chegar num evento e falar assim, oi, eu sou iniciante, posso te mostrar? E o cara fala, dá uma forma. Mano, isso é... Cara, é quase impossível. É isso que eu queria ouvir, cara. É isso que eu queria ouvir. Porque as pessoas... Vai acontecer, cara, já aconteceu, já havia acontecido algumas vezes, com aqueles artistas que são muito estrelinhas, cara. Sabe? Tipo, digital influência da arte. Tem uma galera... Mas esse daí vai sair ganhando. Se essa pessoa não quer ser teu amigo, tu ainda vai sair ganhando. É o que eu ia falar. Mas a galera, assim, toda a outra, 99% da galera ali, independente do nível que eles estão, o cara vai tratar você como uma pessoa normal. Sim. Como se eu passei com ele na rua, num almoço, em outros lugares. É porque, assim, o... Tantos artistas, cara. Sabe? Eu não mandei mensagem. Artista é até famoso, cara. Gringo, BR. Deu mandar mensagem ali em Facebook, Instagram. Os caras iam responder de boa, trocar ideia com os caras. É isso que eu queria ouvir, assim, isso que o Gonçalves falou. Tipo, assim, cara, existem pessoas que usam em qualquer lugar, né? Qualquer lugar tem. Mas a porcentagem é muito baixa. E eu queria, assim, ouvir vocês falando isso. Por quê? Porque a galera que tá ouvindo, muitas vezes, é uma galera que não tem essa noção ainda. Queria deixar isso pontuado aqui, porque eu acho importante. Falei. Cara, é muito tranquilo. Tem gente que tem problema maior com isso, né? Que tem insegurança, tem ansiedade social e tal. Então, tipo, isso... Eu não acho que a gente é qualificado pra dizer, tipo, ah, só esquece disso. Larga a mão nessa depressão. E fale com as pessoas. E aí, algo que você, talvez, deve se tratar como profissional. Mais ou menos da nossa parte, não tem problema nenhum. Saiba que, tipo, o problema tá mais na sua ansiedade, né? O negocinho que, que geralmente, eu gosto de perguntar pra galera que tá um pouco mais avançada no mercado. Existe uma expectativa do pessoal que tá começando que quando eles finalmente conseguirem aquele trabalho que eles tanto sonham, trabalhar na Blizzard, trabalhar pro Magic, a vida vai ficar em 4K, o mundo vai ficar sempre com arco-íris e, porra, os pássaros começam a cantar magicamente e a vida muda. Mudou pra vocês? Ou a vida continua mesmo a merda? Cara, eu vou falar assim, é, outros... Eu achava que, tipo... Cara, o trampo que eu tô fazendo agora, que é pra uma empresa startup, card game, que eles tão lançando aí, é muito mais divertido nos briefings e tudo do que fazer Headstone. É muito mais legal, assim. O Headstone é mais legal pela grana. Mas, tipo, o trabalho, mano, é um... Cara, é assim, ó, a primeira vez que tu faz a carta, a segunda, a terceira, é... Depois, é igual a qualquer outra ilustração que eu já fiz na vida, assim. A exigência técnica é maior, então, tipo, é muito legal, eu já aprendi bastante, assim, tu se puxa bastante e tal. Só que, em questão de satisfação, assim, é naquele momento que tu consegue, depois, cara, tem trabalhos muito mais divertidos pra tu fazer, porque o trabalho é divertido ou não, pra mim, né, pessoalmente, é no que eu tô desenhando. É o brief que eu pego, é o universo que eu tô desenhando, isso que me torna o trabalho divertido. Não é o nome do trabalho, né? Eu trabalhei pra esse jogo do Star Wars agora, que tá, enfim, fazendo bastante sucesso com o Star Wars, o Limits. E, cara, eu não gosto de sci-fi, tá ligado? Em nenhum momento eu estava trabalhando pro Star Wars foi divertido pra mim. Eu trabalhei porque eu precisava de dinheiro, é meu trabalho, é grana, e é isso, mas não teve nenhum momento que eu falei, cara, tá muito da hora desenhar esse carinha aqui do Star Wars. Nem assista o filme, não é uma coisa que eu curto, tá ligado? Então, esse negócio de ter um nome, ter um status, eu não acho que é depois de um tempo, pouco tempo, é só um trabalho e tem trabalhos muito mais legais pra tu fazer. Não é igual as pessoas pensam, não é. Pra mim não é, não sei o Ângelo, mas... Como é que é pra tu, Ângelo? Cara, o começo é muito legal, né? Então, você tá no banho e você tá cantando assim, ah, tô trabalhando pra Blizzard, é isso aí, e é muito massa, e aí? Depois, claro, é trampo. Eu acho que se você tá trabalhando lá dentro, vai ser muito diferente. Se você tá pessoalmente, claro, sua vida vai mudar muito. Como a gente faz remoto, é meio que o trampo do dia. Mas tem umas coisas bem legais, tem uma questão de validação que é muito massa, que é tipo, é o que eu queria ser desde criança. Quando eu era criança, eu jogava Magic, eu achava, caralho, muito massa. Eu nem sabia que eu podia sonhar fazer um trampo com eles. E depois que rolou isso, é meio que tipo, tá, beleza, consegui, posso me divertir, agora posso fazer o que eu quero, tipo, sei lá, objetivos profissionais, tchac, sabe, fechou, agora posso focar em outras coisas. Eu acho que naquela época que você fez a capa do, da Turmenta, não, do Iragão Brasil, você lembra? Porra, bicho, aquilo foi, que delícia. Cresci lendo aquilo e foi muito massa. Parece que foi um trabalho que tu fez pro Ângelo Criança, né? Tipo, aí um presente pra você, olha que legal. Foi difícil, Eu lembro, na época, eu não fui mostrar pra gente, olha, eu tô fazendo a capa da... É... E eu fiz praticamente pro bono, os caras não pagam nada, quase. E ainda assim, eu fiz o melhor que eu podia, depois eu peguei mais umas duas ilustrações de capa dupla, de página dupla com eles, e... Cara, eu achei muito legal, foi uma experiência muito massa. Mas uma coisa que eu queria adicionar no negócio do Magic é que às vezes abre umas portas pra você, de... Só o negocinho do Magic, tipo, você entra num grupinho de artistas que, embora eu ache que eu não pertença ali necessariamente, você entra num grupinho de artistas que faz esse trabalho que outros artistas gostariam de fazer. Então, eu tava no THU em 2022, e tava lá o Donato Giancola pintando, e eu assim, meu Deus, tipo, o contrário de tudo que a gente falou até agora, isso é tão... Me contradizendo completamente o porra desse... Aquela luz do céu só parecendo... Cara, lacrime, eu não sei, meu Deus, Jesus na minha frente, tipo, o Espírito Santo tá ali. O Neymar, né? E aí nisso passa o Jesper Eisen também, que tava trabalhando, e eles tão... Caralho, cara! É a Santa Trindade. E aí eu cheguei, tava conversando com o Donato já um tempinho, tava sentado ali atrás dele, fazendo umas perguntinhas enquanto ele pintava, daqui a pouco passa o Jesper, o Donato pega o Jesper e aponta pra mim e falou assim, ó, esse aqui também trabalha com a gente no Magic. Trabalha com a gente no Magic, sabe? E o Lossinho tentou me diminuir, falou, não, 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 eu fiz umas cartinhas assim, mas não conta, por algum motivo, sabe? Por conta? Cara, eu acho, mas... Termina aí, depois eu falo. Não, é, foi assim, cara, daí tipo, beleza, tiramos uma falta, uns três e tal, então rolou uma questão de familiaridade com eles, por que a gente já tava trabalhando no mesmo projeto, mas de abrir portas, na minha experiência que eu vendo assim, eu acho que fecha algumas portas também. é? Porque assim, é, cara, porque assim, tu tá trabalhando, aí tu coloca ali, trabalhei pra Blizzard, pro Headstone, trabalhei na Moon Colony, tu fica num patamar aqui, isso é real, tu fica, as pessoas te olham profissionalmente no mercado, tu tá colocado numa prateleira diferente, só que outras empresas que às vezes são menores, ou outros trampos, eles deixam de te chamar porque tu trabalha o público. Acha que vai ser muito high budget, né? Exatamente, tu viu o e-mail que eu te mandei no último que eu recebi ali, né, Angelo? Que é a mulher pisando em ovos total, aquele lá que eu te mandei no Discord. Ah, sim. Ah, eu não sei, lembra que até tu falou, cara, ela tá pisando, tipo, olha, nós temos um trabalho aqui, a gente gosta muito do teu trabalho, já trabalhamos com você antigamente, eu sei que provavelmente a gente não vai conseguir pagar, eu acho que tu não vai querer trabalhar com a gente, mas se tu quiser, fala aí qual é o teu preço. E aí o mesmo e-mail que ela mandou pra outros ilustradores foi assim, porque quer trabalhar com a gente, o valor é tanto. Pra mim ela não falou o valor é tanto, talvez eu, quanto você cobraria pra fazer? Eu sei que provavelmente a gente não vai conseguir pagar, mas quantas empresas nem chegam, quantas empresas nem chegam a mandar e-mail porque olha assim, ah, tá, esse cara não, esse cara trabalhou pra Mooncolon e pro Redstone, ele não vai trabalhar com a gente. Desculpa incomodar, mas poderia fazer um e-mail pra ganhar pra gente? É, eu acho que fecha portas pra empresas um pouco menores até, até coisas que eu aceitaria assim, mas eu acho que tipo assim, ah mano, esse cara trabalhou pra cá? Não, não, a gente não pode pagar isso aqui, então eu acho que tem essa, é bom e é ruim, é bom porque as empresas maiores vão te chamar, só que é ruim que às vezes tu perde alguns trampinhos assim também, tá ligado? Então eu acho que tem os dois pontos. Eu não sei, eu recebi semana passada um pedido de orçamento pra fazer um copo promocional pra um evento aqui em Floripa, saca? Ah cara, me chamaram pra fazer entrevista, me chamaram pra fazer entrevista pra ser ilustrador numa empresa que faz moedas colecionáveis, mais aleatório que isso, não existe, cara, eu nem sabia que existia esse mercado de moedas colecionáveis, cara. É, cara, uma coisa que eu ia comentar era tipo assim, dois momentos, né cara, sobre esse ponto que a gente tava falando, o primeiro assim, que me veio muito à cabeça, né, sobre isso, como é que é trampar na empresa X, na empresa Y, fazer tal trabalho, conseguir ilustrar tal coisa. Sempre que vou, todo mundo já passou por algo parecido assim, você querer muito uma coisa, né, aí você fica idealizando muito aquela coisa, tipo, eu sempre quis ter uma placa de vídeo foda, cara, desde moleque assim, eu queria ter a placa de vídeo mais foda que tivesse no mercado e eu nunca tinha, tá ligado? Sempre tinha a mais vagabundinha que dava pra comprar ali com o troco que sobrava do salário, né? E aí assim, e pra mim, eu sempre tive essa visão, nossa, imagina o cara com aquela placa top, tá ligado, né? E... Depois, quando você tem, nada daquilo que você tava, tava, sabe, idealizando, acontece de fato, até pra ser uma placa que tá ali, é legal, sabe? Você consegue jogar uns jogos da hora, sabe? Ela é bonita, mas é uma placa, é uma coisa, né? Acho que o que dá motivação, o gás, né? Que libera a dopamina é essa coisa da antecipação, né? E isso só acontece no processo. Não é quando você pega, sabe? É no processo. Até você chegar lá... Isso é muito bom, cara. Aí assim, aí tem uma outra questão que também é importante, que é o fato de você perceber o momento atual das coisas, saber analisar pequenas vitórias que pra isso você precisa estar percebendo o momento atual. Então o Ângelo, ele comentou outra coisa também, que é meio que um contraponto, disse que complementa o mesmo tempo. É tipo assim, você chega lá, é um trabalho, tipo, é desgastante, estressante, né? Gasta seu tempo com qualquer outro trabalho de casa, mas aí tipo, quando teve aquele momento interessante, ele soube perceber e valorizar aquele momento onde ele tava, sabe? Dando aquela validação pra ele mesmo, sabe? E ter esse reconhecimento pessoal, né? De esforço, de dedicação, né? De qualidade de trabalho, né? E muito a ver com essas duas coisas, né? Uma é da gente entender que o processo que a gente leva até chegar aonde a gente tem como meta, como objetivo, ele talvez seja até mais divertido, né? Seja mais empolgante, sabe? É a gente perceber isso, sabe? Perceber o momento, perceber o dia, perceber o que tá acontecendo, perceber que esse momento, às vezes, de até chegar onde você quer, ele tem muita coisa legal, sabe? Tem o estudar fundamentos, cara, é uma delícia, sabe? Eu adoro, assim, eu paro pra ficar desenhando, às vezes, as coisas que eu fiz com os meninos, porque é muito legal. Aí você vai ver um projeto, às vezes, um personagem, aí pesquisa, e elabora, e thumbnail, e não sei o quê. Às vezes, é um processo extremamente desgastante e que não tem tanto prazer assim como você fazer uns skets ali, um sketchbook com a caneta, sabe? E, às vezes, a galera não para pra perceber isso, né? Sim. E eu acho que ter uma meta faz tu melhorar, né? Se tu não tiver uma meta alta, tu vai meio que relaxar, né, cara? Quando tem uma meta alta, tu vai tentar melhorar o máximo pra chegar naquele sonho, e nesse percurso, tu vai atingindo outras empresas que, às vezes, tem, quer um estilo parecido, não pode pagar aquele artista que já trabalha pra lá, mas vê que tu já tá naquele caminho. Então, tu vai atingindo empresas menores que imitam o estilo daquela empresa maior, se inspiram, né? Tem aquele estilo como referência. Eu acho que, no meu caso, foi tipo, eu acho que, vou falar uma história aqui que vai exemplificar melhor. Tipo, quando eu era pequeno, eu queria muito o Max Steel, muito. Quando eu era criança. O meu sonho era ter aquele boneco, só que eu era muito pobre. Então, quando a minha mãe conseguiu me dar aquele boneco, eu já tinha quase 10 anos, então eu já não tinha a mesma graça. Então, eu já tinha perdido um pouco o hype, então eu peguei o Max Steel, achei legal, mas eu não brincava tanto com ele. Eu já tinha 10 anos, eu tava em outra vibe. Eu acho que eu queria muito Blizzard, meu Deus, meu sonho era fazer qualquer coisa pra Blizzard. Mas aí foi passando o tempo, eu fui amadurecendo na arte, a minha mentalidade também. Então, quando veio, eu já não tava tão no hype igual eu tava no começo. Aquele hype me deu usando essa empresa daquele jeito. Foi legal, foi um trabalho, fiquei muito feliz, foi uma validação, como a gente falou, uma validação do teu trabalho, do teu esforço. Só que não foi tão hype igual eu tava. Se eu pegasse o mesmo trampo há dois anos atrás, meu Deus do céu, eu era fulgante, eu só tava fulgante. É. Tá ligado? Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Quando eu vi o e-mail, eu fiquei, cara, não acredito, meu Deus, que top, que massa, não sei o que. Cada dia trabalhando foi um aprendizado, foi uma alegria, só que realmente não é o mesmo hype. Só que eu acho isso um mó da hora, igual, tá ligado? Acho que aquele hype que eu tava lá fez eu me esforçar muito pra conseguir um futuro. É aquela coisa da régua de subindo, né? Desculpa. Não, pode falar. É que você vai pegando coisas um pouco menores ao longo do caminho, então, você tinha pegado o Key Forward antes do Hearthstone, sabe? Tinha pegado outros trampos que foram fazendo uma escadinha, então não é como se você saltasse, tipo, fizesse um trampolim de empilhadeira pra Blizzard. Você foi pegando vários checkpoints ao longo do caminho. Esse caminho é uma delícia. Cara, eu fiz muito card game, o Angelo sabe, eu trabalhei com um monte de card game aí, tipo, sei lá, Gods Unshined, Eterno, um monte de card game às vezes que nunca saiu, trabalhou com um monte de bagulho. Sim, e a tua régua ela meio que vai subindo na medida em que você evolui, né? Porque é como se você estivesse enxergando que um determinado nível é um nível que tu acha maneiro, quanto mais você aprende, mais você descobre que tem outras coisas que você acha mais sofisticadas, e aí a régua vai subindo quando tu chega onde você queria estar e já tem uma outra expectativa de fazer, e aí vai, né? E assim vai. Sabe qual é o exemplo que é bom, Gustavo? Tipo, tu vê o Will Mura, ele trabalhava na Blizzard, tá ligado? Aí ele saiu da Blizzard pra trabalhar numa empresa que fez um joguinho que ninguém conhecia. Que é aquele farm, não sei o que lá. Tipo, ai, mas ele... Cara, é isso que eu falo, aquilo ali pra ele era muito mais divertido do que ele tava cansado de desenhar orc, tá ligado, velho? Ele tava num projeto novo onde ele pôde fazer um estilo diferente, e isso com certeza deu um gás, uma empolgação nova na carreira. Então, às vezes, o nome da empresa não é tão importante quanto um projeto que tu tá trabalhando, tá ligado? Aquele projeto que te empolga, só que tá muito legal, cara, olha o brief que os caras me mandaram, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu acho que isso é mais legal. É o bagulho do Ângelo, né? Tipo assim, pô, trabalhei lá com a Tormenta, não foi o trabalho que mais me pagou, mas foi o trabalho que ele se sentiu realizadíssimo fazendo. E que porra é isso, sabe? É você entender que o trabalho, ele é importante, pagar boleto é importante, mas nem sempre precisa ser só isso. Às vezes, você pode fazer uns projetos que eles sejam pra alimentar também um desejo que você tinha muito tempo atrás. E é uma forma até de gratidão, né? É um perigo. Que é o que eu vivi pessoalmente, que é começar a pegar trampo atrás de trampo e achar que se eu não pegar o próximo, eles não vão mais me chamar no outro mês. E aí eu fiquei, cara, pandemia inteira. Uns dois anos, dois anos e pouco, assim, fazendo uma carta atrás da outra, uma carta atrás da outra. E chegou no final e eu percebi que eu tinha, cara, eu tô dois anos sem fazer um desenho pra mim. Dois anos, sabe? E a gente fazia, sei lá, um desenho pessoal por semana, às vezes, dois, três, fazer esquete. Adorava fazer esquete, nunca mais fiz. Então, cara, isso que tu falou é muito certo. Tipo, trampo é legal, claro, com certeza. Só que tem o sentimento de curto prazo nem sempre vai ser a mesma coisa que vai te ajudar no médio e no longo prazo. Às vezes, você cuidar um pouco do seu relacionamento com a arte vai pagar uns dividendos muito fodas pra você não parar de evoluir daqui a cinco a dez anos. Se é de fato isso. Por isso que eu falo que é muito bom você saber que é isso que você quer fazer com a sua vida. É o que você pode por aí já em décadas. Às vezes, saber o que quer fazer com a vida não é necessariamente você super estar apaixonado e convicto daquilo. Sempre vai ter uma certa dúvida, né? Tipo, será que é isso? Mas eu acho que complementa aquilo que a gente falou no começo. Tipo assim, pô, como é que eu sei que essa praia aqui é o negócio que é o lugar que eu gosto de estar? Bicho, você consegue fazer isso oito horas ali sem que isso seja um martírio de você estar indo pra forca? Ah, consigo. Talvez seja um indicativo, né? Que é o que o Gonçalves falou. Fala aí, Gonçalves, que você deve falar. Ah, pra mim, tipo, eu vou falar uma coisa que é, tipo, é contrário do que a gente falou. Manda, manda. Eu vou separar em duas paradas. Eu sei que não é separado assim, mas é só pra melhor compreensão. Artista de ilustrador. Eu não sou artista. Eu não sou artista. Eu sou ilustrador. Eu não tenho o mínimo prazer em desenhar se não for pra alguém me pagar. Zero. Eu nunca vou estar sem fazer nada e vou fazer um desenho. As chances de acontecer é zero, cara. Quando eu tô trabalhando, eu tô muito feliz trabalhando. Eu me divido trabalhando, eu evoluo trabalhando, eu vejo, ah, eu tenho que aprender agrupamento de valor. Vou pegar umas artes de referência, sei o que, e vou aplicar em um trabalho. Eu não vou fazer, eu não tenho a mínima vontade de fazer esquete por diversão, de fazer um projeto. Nossa, sério, maluco. No meu tempo livre, eu quero fazer qualquer coisa, qualquer, menos desenhar. Nem que eu fique fazendo vários nada sentado no sofá olhando pro meu gato, mas eu não vou desenhar, cara. Pra mim, é 100% trabalho. Eu não sou artista, eu sou ilustrador. Sim. No meu caso, eu não tenho esse negócio de o encontro com a minha arte, do meu ser, o expresso. Ah, porra nenhuma, maluco. Eu quero dólar, tá ligado? É errado isso aí, não é? Eu tô falando como é pra mim, entendeu? Eu acho que o mais correto é ser como um anjo. Eu acho muito melhor o Felipe de 10 anos, resgatar aquele Felipe de 10 anos que ficava 10 horas desenhando bonecos da Disney por pura diversão. só que depois que virou trabalho, pra mim, não tem, cara, não tem como. Então, no momento, só que nem você, é hoje, assim, tentando buscar aquela paixão antiga que, infelizmente, o mercado comprimiu e falou assim, ó, a arte é isso aqui. A arte é esse negocinho que você faz especificamente com esse processo pra ganhar X dinheiros, sabe? Caraca, eu vejo esses artistas falando assim, ah, eu trabalhei e depois terminei de trabalhar eu fiz um esquete, assim, por diversão e aí saí pro museu. Mano! Pô, outro dia apareceu um corte pra mim, de podcast, do Ian Neves falando. Aí eu olhei pra ele, eu falei assim, cara, esse maluco me lembra alguém. Aí depois apareceu uma foto do Ângelo. Aí eu falei, caralho, meu irmão, o Ângelo e o Ian Neves se parecem muito. Aí o Ângelo falou agora do mercado, mano. Bicho, você virou o Ian Neves, você mora na minha frente, cara. Parece. Porra, bicho, bicho é feio pra caralho. Ainda bem que mentalmente não é igual, mas fisicamente é muito. É muito parecido. Ai, difícil. Difícil essa vida. Mas assim, eu quero muito, eu acho que eu tava pensando em comprar. Agora ele foi vestido. Eu vim aqui. É o Ian Neves da arte, mano. E agora ele falou de mercado, como que o mercado solapa os sonhos. Bicho, tem uma notícia pra te dar, cara. Eu acho que muito desse negócio do mercado, cara, é esse negócio de processo engessado. Porque eu tenho um processo de ilustração. Eu sigo um processo, né, desde o thumbnail até o final. Eu acho que isso faz tu perder total, cara, aquela criança de 10 anos que tinha você. Eu tava pensando isso, eu tava falando pra minha namorada, cara, acho que eu vou comprar umas Copic pra ver se eu consigo. Porque assim, o que eu tô falando, eu não tô falando como, nossa, eu me orgulho de ser assim. Foda-se a arte. Não, eu tô falando que é a minha realidade, mas não é o que eu acho que é bom pra um artista, tá ligado? Então eu tava pensando, mano, comprar umas Copic e fazer uns desenhos que eu nunca vou postar, tá ligado? No tradicionalzão, talvez isso me traga aquele cara que amava desenhar. Porque esse cara não existe mais, mano. Só pra mim é trabalho. Você sabe onde eu vejo muito isso, cara. Nos trampos do Pagriuso atualmente, cara. Muito do que ele quer fazer pra ele. É, mano, é isso. Acho que é resgatar. Eu sou agora o pedreiro, sabe o pedreiro? Ele não vai pra obra, trabalha o dia inteiro no sol, chega em casa, ai, vou levantar um murinho, só pra diversão. Fazer uma massa aqui, porque, porra, a vontade de fazer uma massa. Isso não acontece com ele. Eu sou o pedreiro da arte. Pra mim, eu tô trabalhando na obra e quando chego em casa eu não vou fazer uma massa, bater uma laje, tá ligado? Entendi. Tá ligado? Mas eu tô nessa busca aí, tentando resgatar essa criança inteira. Eu tenho uma percepção, assim, eu tive momentos, né, cara? Eu tive momentos, assim, de altos e baixos dessa coisa do desenhar pro prazer. Teve uma época que eu só desenho pro prazer. Teve uma época que eu comecei a fazer que nem o Gonçalves, qualquer coisa menos desenhada durante as minhas horas livres, né? Quando eu comecei a estudar teatro, os trecos, tá ligado? Porque eu não tava, eu tava sem, desligava aqui o desenho ou ligava qualquer outra coisa. E aí, assim, agora eu tô meio que voltando, bicho, pra uma outra, outro momento, assim, um momento onde eu gosto de desenhar de novo, sabe? Eu percebi que existe um processo mais interessante quando eu tento fazer algo mais pra mim, sabe? Eu acho que quando a gente tá colocando muito no viés do portfólio, da ilustração, da empresa, do trânsito pro cliente, é muito processual, sabe? É muito regradinho, o brief amarrado, a forma como você vai fazer pra chegar lá, né? Quando você faz aquilo, o que é dentro do que você quer comunicar, aí eu tenho uma sensação diferente. Eu já até comentei isso em algum episódio pra trás, eu acho, de que a gente, ser humano de maneira geral, tem uma necessidade de se expressar em algum nível. Não necessariamente com desenho, você pode ser com música, pode ser falando, escrevendo, se declarando, né? A gente tem a necessidade de tirar, às vezes, algumas coisas de dentro da gente, sobre o que a gente é e não pensa. Porque senão, aquilo te deixa uma pessoa levemente amarga em algum momento da vida, né? Então, essa necessidade de expressão, pra mim, eu percebo que, por mais que eu faça outras coisas, no desenho, quando eu consigo fazer, alinhar essas coisas, eu sinto que é muito satisfatório, né? Coisa que eu não encontrei em nenhum outro lugar, eu não encontrei isso no teatro, eu não encontrei isso escrevendo, eu não encontrei isso fazendo vídeo, eu não encontrei isso em nenhum lugar que eu fiz, que eu gosto de fazer. No desenho, quando aquilo acontece, nossa, a sensação é de parir uma criança, assim, de alívio, ao mesmo tempo de prazer, de paixão, sabe? De empolgação. E eu comecei a perceber isso de novo no desenho, que foi o que me tá me dando uma resgatada, assim, de desenhar por prazer, pra mim. Você tá entendendo? Pô, esse negócio de expressão, cara, durante muito tempo eu tive uma dificuldade de entender o que era essa expressão. Se era expressão, tipo assim, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso literalmente comunicar o negócio que tá aqui na minha cabeça, e hoje eu percebo que, na verdade, essa expressão ela é um alívio, é você tirar a pressão da panela, assim, senão vai explodir o negócio. E, velho, sei lá, ontem mesmo, eu sentei no sofá e comecei a desenhar caixa, mano, acho que eu fiz umas 300 caixas ali. Terminou? Cara, eu tava leve, assim, eu tipo, caraca, maluco, parece que eu tirei algum bicho que tava aqui dentro e joguei, e, bicho, tava fazendo caixa, não tava querendo dizer nada, você tava só fazendo caixa. Saudade. E isso, porra, velho, isso foi, tipo assim, uma sensação de, será que isso é expressão, então? É você colocar, criar alguma coisa, e essa coisa que você cria, você, caraca, maluco, tá precisando. É como o Enx. Eu relutei muito, mano, com o desenho, tipo, a primeira vez, minha mãe sempre falava pra mim, Felipe, tu vai ter que trabalhar com o desenho, né, aquela coisa, tu tem o dom, né, que as mães falam, tu tem o dom, e eu sempre relutei, falo, não, mãe, eu gosto de desenhar o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu não quero desenhar o que as pessoas querem, vai estragar isso, eu sempre falava isso, sempre, eu lembro que meu primeiro trabalhinho com desenho foi com 18 anos, eu trabalhei, eu falei, mano, não quero isso pra mim, aí eu vou fazer faculdade de publicidade e tal, e aí acabou que a vida falou, não, tu vai trabalhar com desenho, mas eu sempre soube que ia estragar, aquela paixão, eu sempre soube, eu sou da música também, toco na noite e tal, só que quando começa a ficar com muita data, as bandas que eu tô tocando, muita coisa, eu toco pagode, eu fico, cara, eu vou ter que parar de tocar um pouco, profissionalmente, assim, na noite e tal, porque eu não quero estragar isso aqui também, porque a música é minha válvula de escape, é onde eu fico, tipo, eu termino de desenhar, pega aqui meu cavaquinho, eu vou tirar um som aqui, que eu nunca toquei antes, vou estudar uma partitura nova, aprender a ler uma partitura diferente, que é mais difícil, e aquilo ali, pô, é a minha válvula de escape, se eu começar a tocar o tanto que eu desenho, tipo, a tocar quinta, sexta, sabe, eu sei que eu vou estragar aquilo também, porque vai virar uma profissão também mais séria, então, eu tô muito cuidado pra não estragar aquilo, ao mesmo tempo tentando resgatar essa paixão que eu tinha, cara, porque é muito importante tu trabalhar com desenho, mas tu não deixar perder essa vontade de desenhar, cara, o Ângelo fazia muito esquete, cara, toda hora no Instagram, eu era um esquete diferente, com storytelling muito legal, ele fez um que era uma sequência de histórias, que no final a guria morria, e tipo, eu sinto falta, como amigo dele, de ver isso, de ver essa... De ver essa... Eu não sei porque eu não faço mais, cara, porque eu sou um bundão. Eu fazia, quando era pequeno, eu fazia o meu mundo, eu lembro que a gente, pô, minha mãe tava sem grana, nada, aí eu tinha, sei lá, uns seis, sete anos, mano, eu fiz umas histórias em quadrinhos com o meu mundo, e fui no ponto de ônibus vender as minhas histórias em quadrinhos, tá ligado? Pra te contar ajudar em casa. Então, o desenho sempre foi aonde eu colocava a minha expressão. Minha mãe sabia se eu tava triste ou não pelos meus desenhos. Eu desenhava um cara muito monstruoso, lá, pô, o Felipe não tá bem. Era sempre assim, então, o desenho pra mim sempre foi a minha expressão, sempre eu gostei de contar as minhas histórias. Eu sou um cara que o Ângelo sabe, eu odeio fazer fanart, Quando eu fazia projeto pessoal, eu nunca fiz fanart. Eu gostava de criar os meus personagens, do meu mundo, da minha imaginação. Então, perder isso, cara, é muito, é triste, cara, perder isso. Então, o mercado, e o processo, cara, o processo, ele acaba com o Tica. Esse negócio de thumbnail, color test, aí manda, aí agora, vou colocar agora os valores, agora vou botar a soma projetada. Esse processo de arte mecânica, de fazer um produto, cara, acaba com o artista que tá aí dentro de você. Isso é triste. Cara, eu tava fazendo uma pintura, tentei fazer em algumas semanas, assim, eu tô fazendo um negócio pra mim, vou pegar um negócio, vou pintar uma flor, pegar uma foto na flor, botei aqui do lado, e eu percebi que eu tava fazendo em camadas, porque caso o diretor de arte quisesse uma alteração, eu podia fazer. E aí eu, ah, não, né, não faz sentido, eu sou o diretor de arte. Sim. E é muito difícil de desconectar. Acaba sendo uma coisa meio memória de guerra, né, do nada tu ouve um estalinho, tu se prepara pra poder lutar, pegar a arma e vou pra guerra, tá ligado? Aí todo momento, trabalho vindo na cabeça. E a analogia é foda. É, Diego. Exatamente, mano. É foda, mano. É uma coisa que naturalmente ela vai se tornando tão parte da gente que a gente não percebe, né? Que isso já tá começando a controlar o jeito que a gente enxerga a arte, enxerga o ofício em si. É, tu não enxerga mais arte. Essa palavra arte, pra mim, é uma coisa que, pra mim, é como eu falei, é um produto, eu sou ilustrador. Eu sei que ilustrador é artista, mas separando assim, sabe, eu sou um profissional da área que faz um produto pra alguém. não é a minha arte. Olha o meu portfólio, assim, não tem a minha arte ali. É uma arte pra aquele produto ali. Se eu fosse fazer um personagem, tipo, um exemplo, tem uma arte ali no meu portfólio que é um anão numa mina. Se eu fosse fazer o meu anão numa mina, ele não seria daquele jeito. Entendeu? Não teria aquela... Ali não tem nem história, né? Teria uma história, alguma coisa acontecendo. Teria o Felipe ali. Eu não me vejo no meu próprio trabalho, porque realmente eu faço um produto, tá ligado? É muito... Eu adoro esses artistas igual acho que é o Pedro Krug e tal, que eles... O artista dele tem pouquíssimos trabalhos pra cliente. É o projeto deles, tá ligado? O artista do Pedro Krug é o projeto dele, é os personagens dele. O Bragato, olha, pouquíssimo trabalho pra cliente, é os projetos dele, do mundo que ele criou ali. Cara, isso é muito massa. Isso é... Esses artistas que conseguem, o amigo meu, o Gabriel Escavadeiro, que é um cara que eu vejo que ele ama fazer projetos, escava, ele ama fazer projetos, criar mundos e... Esses artistas assim, cara, eu fico, cara, como que eles conseguem, tá ligado? Dá uma inveja branca, assim, tipo, pô, eles conseguem manter a sanidade dentro desse processo mecânico, tá ligado? Que é a arte que vira trabalhar com arte. É uma linha de produção de uma empresa, sabe aquele cara que ele trabalha na empresa fazendo telefone? Ele pega essa peça, bota aqui, monta... O Charles Chaplin, né? Que ele... Exato, eu sinto que eu faço isso, tá ligado? Eu sinto que eu faço... Tem a parte criativa, tem a parte de fazer o design, tem, tem, óbvio, tem a parte criativa, mas é diferente, cara, do que tu sentar aqui, vou fazer um personagem meu aqui, tá ligado? Eu acho que isso aqui, isso aqui, cara, eu acho que... Mata, eu acho que talvez ir pro tradicional vai me acender, tá ligado? Eu acho que... mudar a mídia faz muita diferença, viu? Às vezes pegar um guache, tá ligado? Tentar na tela, sabe? Vai dar uma experiência... Eu sempre gostei de nanquini e trabalhar com marcadores e tal, só que, cara, eu vou fazer um desenho tradicional, não estudo nada, pegar assim, fazer um desenho tradicional, faz mais de sete anos que eu não faço, 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 e peça pessoal faz cinco anos, que eu não faço. umas peças de... Primeira coisa que foi, era tradicional, não era? Tipo, coisa que tu fez no lápis e tal? Não, quando eu comecei com o digital, eu fazia tudo no tradicional com nanquini, porque eu não sabia, tipo, escaneava, pintava com o mouse, não sei assim. Aí, quando eu comprei a mesa digitalizadora, eu não conseguia desenhar na mesa, eu achava muito estranho. Pra mim, era muito estranho tu desenhar aqui, olhando pra lá. Eu gostava de desenhar, olhando pra onde eu tava desenhando, né? Então, eu desenhava no papel, eu escaneava até me acostumar. E hoje em dia, cara, eu já não consigo nem desenhar em sintique, porque minha mão fica na frente do desenho. Olha que loucura. Já acostumei tanto a desenhar aqui, olhando com o monitor limpo, que eu não consigo desenhar nem em sintique, porque eu acho estranho a minha mão ficar na frente do desenho. Cara, isso é muito louco, cara. É uma coisa que, tipo, eu tenho que mudar. Eu sempre, eu dou o exemplo do Gonçalves, quando alguém fala de pay display, eu falo, cara, tem um amigo meu que ele odeia, cara. Ele não gosta de ver a mão dele lá frente do papel. Odeio com toda a minha força, assim. E não só isso, eu senti que eu não gosto por vários motivos. Eu não acho confortável, eu acho que esquenta. Não me adaptei, né? Não me adaptei. Mas, assim, cara, eu já cheguei tempos, eu tava rabiscando num papel, sei lá, de pão, e fazer assim, pra dar zoom, Tocar na tela pra dar Ctrl Z, né? É, mano, tipo, eu falei, mano, isso quando não vem o pensamento do Ctrl Z, não sei se é muita brisa, mas, tipo assim, deixei o copo cair no chão, aí tu, caralho, Ctrl Z, onde é que tá? O copo voltar pra mesa, tá ligado? É, foda. Mano, cara, cara, eu achava que só eu era louco, meu Deus, sim, mano. E eu faço uma coisa assim, aí eu fico pensando, quer ver quando eu tô tomando uma cervejinha mesmo, que já tô legal, aí eu fico pensando, ah, não dá pra voltar, né, cara, o digital, nossa, eu achava que só eu tinha essa loucura, que bom que eu não sou, que bom que eu não sou outro, vai eu e o Gustavo, o Gustavo, acho que você pode apresentar seu terapeuta pro Gonçalves também, cara. Tranquilo, apresentarei, trocaremos figurinhas. Eu acho legal, porque eu teria vergonha de falar isso no podcast, obrigado, Gustavo. Tão junto. Os malucos se abraçam aqui, cara, tá tranquilo. Os malucos se abraçam, se abraçam assim, mas você abraçam. Bracinho virtual, né, cara, Galera, vamos aproveitar, já que a gente tava falando muito de mercado, experiência de artista, né, a gente tem aquele episódio antigo que a gente fez sobre cartas, né, digamos, foi o primeiro que a gente gravou, porque era só áudio do podcast, e eu lembro que muita gente, bicho, interagia, perguntava, porque é um mercado que o pessoal gosta, né, e assim, vocês são deles já tem tempo, né, naquela época vocês estavam meio que, tinham tempo já de maturidade ali, né, não tava começando, nas cartas, mas hoje já foram longe, já pegaram outras empresas, qual que é a percepção de vocês hoje, assim, a percepção atualizada, até pra quem quer chegar nesse mercado, né, como que é, como que faz, é legal, paga bem, não paga bem, como que tá hoje, né, o que é que vocês diriam hoje, se a gente fosse trazer de novo essa ideia, pra um contexto mais atual? Vai, Ian, Davi. Ah, capitalismo, né, mesmo, ele estragou tudo. Vai lá, Ian Neves, vai, brilha, brilha, estrela. Eu acredito que isso é um pouco, na verdade, não sou comunista, mas tem algo ali, mas, cara, eu não sei, eu teria que lembrar o que a gente falou da última vez, pra saber se tem algum aflite. A gente falou de valores, como é que é o mercado, demanda, porque a gente fez em 2019, né, foi. E aí, eu sinto que talvez agora, eu até falei isso no começo do podcast, assim, talvez agora esteja num ponto relativamente parecido, porque teve um, um boom gigante no meio, logo na pandemia, a galera começou a ficar em casa, consumindo jogo, e consumindo conteúdo, então, cara, tava chovendo trampo. Eu lembro, no primeiro Utopia que a gente foi em 2018, a galera ainda tinha aquelas conversas, de, é possível viver de arte? Como ganhar dinheiro sendo ilustrador, blá, blá, blá. E aí, no terceiro Utopia, foi em 2022, eu acho, 2021, não lembro. 21. Era, tava todo mundo rolando na grana, assim, tava todo mundo trabalhando, todo mundo fazia tudo, e aí a galera trocando, tipo, ah, eu fui pra Europa, nossa, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, tava um negócio assim, tipo, vamos pegar a breja, ui, só tem Brahma, sabe, era um negócio, nesse nível, tava todo mundo muito bem, e agora, eu não sei, faz tempo que eu não vou em, faz dois anos que eu não vou em evento de arte, eu sinto que deu uma corrigida, assim, então, eu imagino que deve estar algo parecido, ao que tava, no começo. galera chegando no top, igual o Peaky Blinder, né, de terno, com um bagulho caro na mão, assim, todo mundo na dança, aquela busca do Fibit Scent, uma mina aqui, outra aqui, um charuto na mão. Foi legal, foi uma brecha, assim, muito legal. Eu acho que o mercado, assim, questão de valores, é, tá mais alto, assim, não sei se, também a gente melhorou. Eu sei que o dólar tá 5 pra 1, né, velho? Tu pega qualquer coisinha. É que, assim, tipo, eu, tu tem que ter um valor mínimo, acho, né? Tipo, eu não faço nada por menos de 700 dólares, por exemplo. Meu valor mínimo. Vamos colocar assim, tipo, cartas de entrada, né? Cartas de entrada, acho que paga, cara, 500 dólares. Por exemplo, a Luísa é uma amiga minha, cara, que ela, ela é, porra, é um exemplo, porque ela ficou, tipo, ela trabalha numa empresa de animação, fazendo cenário, até pro Rick Mori, mano. Will Mori foi diretor dela, no livro de animação e tudo. É, e ela era, na animação ela tava bem, só que pra ilustração de caráter, ela ainda tava bem crua. Ela, a gente pegou assim, ó, eu vou sair da empresa, vou viver com o mínimo que eu puder, e estudou um ano e meio, dois anos, cara, se tu ver o nível dela, cara, é, com certeza, pra mim, o nível dela já dava pra fazer Hearthstone, assim, melhorou muito. E aí, ela pegou um trampo que eu peguei agora, que é esse do Spona Galax, que pra mim, eu, deu meu valor, e pagando os artistas falando, 500 dólares, cara, 500 dólares. Por uma lista completa? É, completa, eu sei, tipo, de personagem, né, eles tem personagem, ícones, é, uns emotes, que eles usam no joguinho, tem aquelas de artefato, né, e as Splash, aí, pra cada coisa, eu dei o valor ali, e eu sei que ela conseguiu por 500 dólares, e foi o primeiro trampo de cartinha dela. Tá certo que ela tá num nível um pouco acima do pessoal também que tá iniciando, mas eu acredito que o mínimo seja 300 dólares, e pra quem tá bem no começo, pegando os cards de game, só que eu vejo que, cara, uma coisa muito louca, esses cards de game, mesmo esses cards de game que não são tão famosos e tal, eles não querem a pessoa muito iniciante. O único que eu tô vendo que tá pegando pessoas de um nível mais cru, é o Eternal, que baixou muito o orçamento deles, e o Key Forge novo agora, porque o Key Forge saiu da FFG, foi vendido pra outra empresa, e essa outra empresa tá retomando pra fazer o jogo, e eles tão pegando o pessoal mais iniciante, esses dois que eu conheço, assim, mas até os outros card games que não são tão famosos, assim, eles não tão aceitando pessoas muito cruas, assim, não, sabe, até crua de experiência de mercado aceita, mas o trabalho tem que tá legalzinho já, assim, mas eu acho que é isso, 300 dólares, acho que é o valor mínimo agora que eles estão... E aí prazo, geralmente o que? Você pega três, quatro por mês? eu peguei seis cartas pra fazer em três meses. Quantas cartas? Seis. Seis por mês? É, não, eu faço duas por mês, duas e meia, mas assim, acho que é porque também as cartas que você tá fazendo hoje, elas estão exigindo um nível de finalização mais profícia, né, porque antes eu lembro que você pegava mais que isso. Mas é que também eu acho que eu não ia muito além, cara, eu acho que não adianta, claro, você precisa de grana, assim, mas é aquele negócio de trampo gera trampo, pega o suficiente pra tu pagar as tuas contas e ter uma vida boa, tipo, eu tinha muito olho gordo, sabe, e faça bem feita essas cartas pra tu poder, porque não adianta tu trabalhar dois meses fazendo money card nenhuma pra poder postar, cara. Cara, eu ia fazer uma pergunta dentro disso aí, que é o seguinte, muita gente quando pensa em ilustração, pensa que vai viver como freelancer, não vai ser contratado pra trabalhar como fixo na empresa, né, CLT e tal. Eu só fui freelancer agora, mano, eu fiquei a vida inteira sendo contratado. Fui contratado pra trabalhar e tal. É, é recente, o negócio de trabalho remoto é bem recente. Eu sempre fui CLT, mano, sempre fui CLT com plano de saúde e aquela coisa toda. Era essa dúvida que eu tava... Agora que eu tô como freelancer. É, porque, tipo assim, algumas pessoas às vezes vêm me perguntar, tipo, ah, trabalhar como ilustração, tu vai trabalhar, tipo assim, contratado, jornada de trabalho fixa, ou você vai trabalhar mais pegando freelancer e terminando freelancer e indo assim. É que eu sempre fui os dois, eu acho que assim, Gustavo, quando tu trabalha numa empresa pequena, eu trabalhei numa empresa que fazia jogo de cassino, por exemplo. O que isso vai agregar no meu nome no mercado de trabalho? Zero. No mercado de arte? Zero. Então, sempre trabalhei nessas empresas e fiz freela. Nunca parei de fazer freela. Ah, tu trabalha 12 horas por dia, 15? É um preço que vai ter que pagar, né, mano? Mas eu pegava, tipo, uma carta por mês. Só que aí, eu sempre mantive nativo no meu portfólio. Nunca deixei meu portfólio parado. Eu vejo pessoas que trabalham em estúdios pequenos e aí esquece de, ou fazer peça pessoal, ou trabalhar em outros lugares, e o nome da pessoa fica esquecido no mercado. Portfólio desatualizado durante anos. Então, eu nunca deixei isso acontecer. Sempre fiz freela, em paralelo, tá ligado? É. Só que eu acho que card game, mano, é uma parada ótima, porque eu vou dar um exemplo aqui de Magic, que eu jogo médico desde os 14 anos. Então, card game, que apesar de eu nunca ter vontade de ter trabalhado lá, porque eu sabia que não era o estilo que eu gostava de arte, né, eu gosto de cartão e tal, mas é um card game que eu sou apaixonado por jogar. Jogo há muitos anos. Eu vejo, o médico lança, tipo, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, uma nova edição, que vão arredondar, tipo, 250 cartas novas. Então, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, precisa de 250 novas artes. Então, é um mercado, cara, que quando tu entra, tu meio que não fica sem trampo, tá ligado? É isso que é esse ponto que eu queria chegar, cara. Porque, tipo assim, o trabalho de card game, ilustração, ele é um trabalho mais baseado em frilas, você recebe frilas pra fazer cartas. Ele não é um trabalho fixo. É, mano. Só que aí, tipo assim... Eu trabalho no estúdio outsource, né, eu trabalhei no Amuncolony durante 8 meses, fazendo carta de redstone, mas é um estúdio outsource. Não vou trabalhar na blusa de fixo pra fazer carta de redstone. Entendi. Então, e aí, geralmente, a galera tem um certo medo com essa ideia do frila, né, porque, pô, mas aí vai trabalhar de frila, e aí vai chegar no momento que, pô, não vai brotar cartinha pra fazer. Isso é uma realidade que depois de um tempo, cara, não existe, né? Uma coisa vai puxando a outra. Ah, tem que fazer caixa, né, mano? Tipo, tem que ter ali, sei lá, uns 30 mil reais guardado pra tu virar frila. E aí, tipo, 30 mil, eu falo assim, pra tu vir pelo menos uns 5 meses ali, tá ligado? É... Numa contenção de despesas, tem que ter, tipo, uns 5, 6 meses de salário pra pagar tua conta em caixa, e aí o trampo vai vir, aí. Um mês que tu não conseguir, tu vai... Mas tu estipula um salário, por exemplo, eu quero ganhar 6 mil por mês, um exemplo. Se no mês tu ganhou 16 mil, tu não vai gastar 16, né? Claro. 10, tu guarda e tu gasta os 6 mil que tu estipulou teu salário. Então, tu tem que ter essa parada se tu for frila, né, cara? Se tu não consegue ter essa educação financeira aí, é melhor trabalhar com isso. Sim, mas em questão de demanda de trabalho, chega num momento que, cara, vai ficar aparecendo toda hora e você não vai precisar se preocupar tanto assim. É, eu acho que tem meses, mano, tipo, eu acho que de janeiro a março, assim, é menos do que no decorrer. Não sei se eu acho que tem essa percepção. Mas acho que parece que os frilas de janeiro a março, ele dá uma caída, cara. E aumenta no final do ano, né? É foda porque não é consistente. Tipo, a galera do Hearthstone não tá falando com a galera da Wizards pra não te sobrecarregar. Então, tem semanas que tu recebe três propostas de frila e tu fica tentando balancear e tal e aí às vezes pode ter períodos de de vendas. Não é super estável. Dá pra dá pra fazer, dá pra manejar se tiver uma cartela de clientes. Tem muita gente que faz só Medic. Só Medic. Porque a cada dois meses vem uma nova Wave e aí você pega mais as suas quatro, cinco cartas. Mas acho um tiro no pé isso aí. Tem uma empresa, não é uma empresa, né? Tem uma amiga minha, a Hernanda, que eu conheço ela, ela trabalha com Medic. Só que ela trabalha pra diversos outros clientes. Por quê? Porque, imagina, tu é uma empresa. Tu é uma empresa. Vai ter um cliente só. Aí se esse cliente falia uma coisa, tu acaba outra empresa. Não faz muito sentido ter um, tá ligado? É tipo, é bom tu ter outros clientes. Por isso que eu falo, às vezes tu tá trabalhando com jogo, Triple A que paga X. Mas é legal tu ter aqueles clientes menores, um pouco assim, que vai pagar um pouco menos, mas tu tem aqueles clientes. De certa forma, tu é um estúdio de uma pessoa só, né? É, que às vezes o que acontece? Tipo, quando tu trabalha com uma empresa pá, os clientes têm... Eu falei lá, eles... Pô, não vou chamar esse cara porque ele não vai querer trabalhar pra mim, tá ligado? Então, pega e manda e-mail, mas é bom tu manter vários clientes, cara, vários clientes, porque, às vezes, pô, eu pego uma carta que paga mais e pego uma que paga menos, só pra não recusar aquele cliente ali, pra me continuar mantendo os dois, tá ligado? Eu acho que isso é... Se tu quer ser sua frila, tu tem que ter essa mentalidade assim, na questão dos card games. Entendi. Entendi. Quanto que as cartas mais caras estão pagando, cara? A gente começou em 300... 2 mil dólares, 2 mil e 500. Chega até uns 2,5? Dólar? É. Tipo, uma carta de herói skin do Headstone, acho que paga isso. Aqui tem umas cartas que são horizontais, assim, aí tem, tipo, a skin do herói, tem todo o background, tal, chega a pagar uns 2,5. Essa é a desvantagem de trabalhar em Studio Outsearch, porque tu trabalha por hora, tu ganha X dólares por hora pra fazer skin, que é uma carta de 2,5, pra fazer um personagem, que é uma carta de 1,5. Então, eu trabalhava, tipo, eu trabalhava X horas, ó, filho, tem 48 horas pra fazer essa carta. Às vezes era uma skin que pagava muito, mas eu ganhava a mesma coisa do que eu... Né? pro estúdio Outsearch, isso compensa muito, mas essa é a desvantagem, a vantagem é que tu... É mais estável, entre aspas, né? Estável, eu gosto de trabalhar em equipe, tu vê as artes de outras pessoas fazendo a arte, junto tigo, todo dia tem reunião, todo dia tem reunião, sem faltar. Então, todo dia tinha reunião, eu treinava em inglês, eu fazia amizade com outros artistas muito fodas que trabalham lá, lá tem umas artes muito fodas. A melhor diretora de arte que já trabalhei na vida foi a Ekaterina, que ela é uma russa, cara, é muito boa como diretor de arte, tipo, destrói. Ela, o Emrah, que é o dono da Moncolner, eles são fodas demais como diretor de arte, cara. Pra mim, eu recebi pra ter uma mentoria, praticamente, então eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa com ele, então tem essa vantagem, tu aprende muito mais do que com fila, eu acho, e esse negócio de trabalhar em equipe eu acho muito gostoso. Na Moncolner eu fiz só thumbnails, eu fiz só... já dava só linha e eu fazia cor e render, fazia algumas... umas artes fazia do começo ao fim, então, tu trabalha em vários processos de arte, ou tipo, ah, o Alan fez essa arte aqui só que a gente precisa dele numa cinemática. Tá em 40% de arte, termina o render, beleza, e tu pegar uma arte que tá em andamento e terminar o render não é tão fácil como tu imagina, porque o artista ele já tem o PSD que tá do jeito que ele gosta, já tem um processo, então, tudo isso aí é um aprendizado muito bom. Pô, é doido que é tipo trabalhar numa cozinha, né, cara? Tipo, ah, um dia tu vai estar trabalhando cortando coisa, outro dia tu vai estar fazendo molho, e aí tu vai, mano, vai posições diferentes. Eu achei sensacional, eu adoro, tem gente que tem aquela processidade, essa arte não fui eu que fiz sozinho, eu não tenho mesmo, cara, eu acho, tipo, o Mike, o Mike, o César Zolim postava artes que eles faziam junto, tá ligado? No Mario Studio a galera lá tem umas artes gigantes que é oito artistas trabalhando, todo mundo posta no seu portfólio arte, porque eu acho que, cara, tu sabe fazer aquela outra etapa, só que o estúdio precisa que tu faça essa, como eu falei, é trabalho, você acha mais fácil começar procurando trampo como freela ou já procurar um audio sócio ou algo do tipo pra tentar uma série cara, assim, a indústria de games não tá numa fase legal agora, tá meio listado na corda-bana. Um tempo atrás, isso eu digo há um ano e meio, dois anos atrás, não é um passado distante, muito mais fácil que pegar no escuro, pegar numa fuga estúdio, um áudio lá, conseguir num estúdio como o Júnior, tá ligado? Ganhando os três continhos, mas tu tá Júnior e tu vai aprender, tu vai crescendo naquele estúdio. Só que agora os estúdios não estão contratando agora, nesse momento. Eu sei que daqui a pouco vai estabilizar, é um momento, já tô vendo uma melhora, já tô vendo no LinkedIn, muito estúdio, precisamos de 2D artistas, tá voltando, pouco estúdio brasileiro, muito remoto, muitos estúdios remotos, tem até estúdio que é surreal, tipo, ah, queremos um funcionário remoto, ele pegou o nicho e colocou aqui, né? Tipo, a vaga tá em russo, mano, eu tive que traduzir a vaga porque a vaga tá naquelas letras malucas. Então tem tudo quanto é coisa, mas eu tô vendo que tá melhorando. Eu acho melhor trabalhar em estúdio, até porque no estúdio tu vai criar uma casca, cara, parece que tu tem uma casca grossa de lidar com o ego, saber trabalhar, saber processos, se tu entra como o Júnior, cara, tu vai aprender um processo, como uma empresa de... Eu quero dizer, existe uma grande diferença, muito, entre fazer arte pra jogo e tu ser ilustrador. Eu trabalhava na empresa onde eu tinha que fazer arte pra jogo, então eu fazia uma personagem, eu tinha que separar todas as partes dela porque ela ia ser animada. Então eu fazia a personagem, eu fazia ela com três rostos diferentes, o olho era separado, a pupila do olho era separado, o cabelo era... Tudo era separado, eu tinha que fazer uma parte por trás porque aquele cabelo vai mexer e não pode parecer um buraco aqui. Então fazer arte pra jogo, uma arte que vai ser animada, ícones, é muito diferente do que fazer uma ilustração que é estática. É muito diferente, é outro universo. Então no estúdio tu aprende muita coisa, tu aprende outras paradas, eu aprendi a animar no Photoshop, tu aprende muita coisa que vai ser útil. Eu acho que no começo é melhor tu trabalhar no estúdio porque no começo, como frila, tu não vai conseguir se sustentar. é aquela coisa de ser bom no sentido financeiro porque é mais estável e ao mesmo tempo bom no sentido de construção de personagem, porque você vai ter os amigos ali pra poder te ajudar e te ensinar coisas fundamentais pra você depois seguir teu caminho sozinho. E tu vai se tornar um profissional e te ensinar não só fundamentos e melhorar o teu trabalho, mas ensinar a ser profissional de ilustração. Isso que eu ia bater. Isso, eu acho que é muito mais valioso trabalhar no estúdio porque tu aprende a ser um profissional. Como frila, cara, tu vai apanhar muito. Ali vai estar ali, tu vai estar recebendo pra ter uma mentoria de como trabalhar no mercado e na área de ilustração. Como preparar um asset pra ir pro Spine? Você sabe fazer uma ilustração e preparar pra ir pro Spine com o animador animar? Você sabe fazer um concept e preparar pro cara modelar esse concept? Então é isso, cara. Existe muito mais trabalhos disso, de tu fazer um cenário de fazer próprio essas coisas no mercado do que fazer cartinha, eu acho. Que é uma coisa que mesmo assim, mesmo você... Eu tava até trocando a ideia com o Ângelo outro dia, né? Tipo assim, o concept, ele influencia na ilustração a nível de qualidade, né? Tipo assim, a pessoa que trabalha com o concept, ela vai ter uma influência positiva na hora de fazer a ilustração. E aí chegou num determinado momento que a gente tava conversando e meio que clicou pra mim, assim, de que, pô, beleza, são coisas diferentes, né? Concept, bem diferente de ilustração. Mas no fim das contas, embora não seja a mesma coisa que tu tá fazendo, o fato de você tá aprendendo como trabalhar, o fato de você tá aprendendo como se portar e como pensar sobre o trabalho, cara, isso já é um caminho gigantesco que uma pessoa frila iria passar um perrengue muito maior. Deu essa clicada agora na cabeça que tu falou. Total, mano, total. É, essa, tu tem uma casca, né, real, uma casca muito grossa, assim, pra poder atuar, atuar no mercado. e em questão de trabalhar com uma pergunta na real inicial foi, tipo, trabalhar com card game, essas paradas, assim, eu vejo que a galera às vezes quer trabalhar com card game e mira num card game no íntimo dela, no íntimo dela ela tá pensando, eu quero trabalhar com Runeterra. Mas em nenhum momento, eu sinto que a pessoa em nenhum momento ela para, pega uma ilustração de Runeterra e pensa, o que que essa ilustração, o que que é uma arte de Runeterra, faz ela ser uma arte de Runeterra? O que que essa arte, ela tem que faz ser uma arte de Runeterra? Eu vejo a pessoa, ah, eu quero trabalhar para a Blizzard fazendo Hearthstone. Literalmente, ela pega uma ilustração dela qualquer e bota no frame da carta de Hearthstone. Isso não é um fanart de Hearthstone. O metal não é um metal de Hearthstone. As cores não são as cores do Hearthstone. Não tem nada de Hearthstone ali, cara. É só tá no frame da carta. Cara, qual é a chance? Tipo, tu nem parou pra ver, tipo assim, tu gosta tanto de Hearthstone, mas tu não sabe como é que é um metal de Hearthstone, como é que as coisas tem uma espessura grossa, como é que funcionam nas amarras? Tipo, tá ligado? Não tem nada a ver. Dá a sensação daqueles desenhos cartoon que aparece um bicho realista do nada, né? Tipo, foto realista. É, mano. Aquele cara, meu sonho é fazer uma splash e o cara tem 32 retratos no Alan Mark's Station. Puta que pariu, mano. Sim. Tipo, cara, mano, aí tem aquele cara, tipo, cara, eu vejo muito em grupo, assim, cara, uma coisa que tem que ser realista, cara, tem que ser realista e tem que ser realista conversando com pessoas em qualquer coisa. se tu for na música, cara, começou na música também, já joguei bola também, tu sempre é bom tu estar com alguém que é muito melhor. Então, na música, eu gosto de tocar com os caras que são muito mais evoluídos do que eu, que lê partitura muito melhor do que eu, que arranja, que não sei o que, pra poder eu me evoluir nessa área. E a ilustração é a mesma coisa. Então, eu vejo muita gente assim, ah, eu não tô conseguindo trampo, não sei o que lá. Ah, eu preciso atualizar meu portfólio e fazer umas peças novas. Aí faz umas peças, mano, a peça tá boa, tu fazer um monte de peças novas não vai te dar trabalho. É igual pegar assim, tu desenha um braço anatomicamente errado. Se tu fizer aquele braço 250 vezes, não vai, em nenhum momento a anatomia vai ficar certa, nunca vai acontecer isso. Tu tem que parar e estudar como que a anatomia do braço funciona. como os músculos encaixam, como é que rotacionam. Quando tu fizer isso, aí tu vai fazer ele seis vezes, na sexta vai tá boa. É diferente de treinar, produzir, é diferente de estudar, cara. A pessoa confunde isso. Ah, eu não tô conseguindo trampo, precisa atualizar meu portfólio. Não, precisa melhorar o teu trabalho, mano. Por isso que eu não tô conseguindo trampo. Não é quantidade de peça ou peça nova. Tu faz peça nova, só que as peças novas são ruins. Sim. Então, tipo... É uma produção meio inconsequente, né? Não tem uma... Inconsequente, aí fanar de redstone, isso não vai te dar um trampo, tá ligado? Eu acho que tem essa realidade e isso... Cara, tu não vai, às vezes, tu não percebe que tu não tá no livro. Sim. Já aconteceu com todo mundo, Sim. Tu não tem a percepção. Tem aquela... Que dizem que se chama síndrome de Danny Kruger, uma coisa assim. Que tu sabe tão pouco sobre uma coisa que tu acha que tu é mestre. E conforme tu vai estudando sobre aquela coisa, tu vê, cara, eu não sabia nada. Só que tu é tão inocente, tão ignorante nesse assunto, que tu não consegue nem ver por que que tu não é bom. Tá ligado? Então, tá cercado de gente melhor é muito importante, cara. Eu sempre tive cercado de um artista infinitamente melhor do que eu pra chegar e falar, cara, tá uma merda isso aqui. Aí o Felipe Martini pegava, ó, vou fazer um peito de ovo na tua arte. Eu olhava, cara, minha arte não existe mais ainda. Bom, o que eu fiz não existe, ele fez... Mudou tudo. Por quê? Porque tava uma merda. Ele não queria falar que tava uma merda, mas tava. e isso me fazia melhorar, cara. Isso me fazia eu ver que eu era um merda, tá ligado? Não vou sentir isso. Entendi o caso, né, cara? É, mas assim, tipo, tu ter essa noção, tipo, às vezes tu não consegue ter, mas tu ter essa, como eu falei, a mentalidade de chegar e ver, pô, esse artista aqui, ele tá trabalhando pra lá. Eu conheço esse artista, eu quero trabalhar pra lá. Por que que eu não peço pra ele um feedback? Isso é muito... Acho que no mercado de card game, eu vejo... Com certeza no mercado total, né? Mas como eu tô mais inserido no mercado de card game, eu vejo muito essa vontade de trabalhar pra certos produtos, mas pouco empenho em entender o que aquele produto faz aquele produto ser aquele produto. Tá ligado? No que que uma splash art é diferente de uma carta? porque tu, na carta, tu só vai colocar detalhe no ponto focal e na splash art tu enche de detalhe, bota aqueles materiais porque é uma leitura lenta a splash art. O cara vai ficar admirando aquela parada, ele vai... É uma tela grande, ele vai ficar olhando cada detalhe, vai vendo aquela esquina do personagem. A carta, um negócio vai aparecer desse tamanho na tela e é rápido. Tem que bater o olho e entender o que tá acontecendo. Então, o jeito de produzir isso é diferente. Então, tu ter essas sacadas, tá ligado? É muito importante pra poder entrar num mercado de splash ou de casa no campo pra ir. Até a próxima.